E aí mano, beleza? Aqui é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fair Cry Primal Estamos aqui de volta exatamente, mais ou menos os outros parambos né No último episódio a gente dominou uma tribo no alto lá A gente fez uma porrada de coisa, a gente tá avançando horrores no jogo Dá uma assistida, a gente atacou uma das vilas mais altas e mais difíceis do jogo né Que é essa daqui né, é bem difícil A gente já tem uma missão pra fazer aqui que é dar ceila à coletora E o que eu vou fazer vai ser pegar mais missões né Então eu já peguei a missão dela ali, show Agora a gente vai pegar uma missão da caçadora Todos eles tem... Ela tá dentro da oca dela aqui, né? Não Não tô achando a moça Moça bonita, não, não tô achando, foda-se Vamos então pro próximo Tem ali várias, várias pessoas pra gente pegar a missão A caçadora pelo jeito não tem missão Vamos pro confeccionador, aí ele vai me passar o que ele quer fazer, vamos ver E aí a gente vai dar pra gente A gente vai te dar pra gente Que coisa horrível Que coisa nojenta Nossa, bastante nojenta Ok, o que mais tem aqui Você tem uma missão secundária pra fazer Tá, totens espirituais Ok, então a gente já tem no momento aqui Só a missão, ah não, tem a missão dela Tem a missão do Karush Eu tenho mais missão pra pegar aqui Eu deveria ter, né Deveria ter uma missão com a caçadora pra pegar Eu não tô conseguindo pegar a missão da caçadora Que é ela aqui, ó Não dá, não tem como Ai, ai, tô pegando fogo Eu tô pegando fogo, bicho Ah, ela tá aqui, ó Posso falar com ela? Ah, tá Ó, teu totem espiritual apareceu ali Mas é por causa do cara que eu falei E ela realmente não passou por uma missão O Karush Eu já peguei a missão dele Então é o seguinte, velho A gente tem uma missão da Ceila E uma missão do Karush Pra fazer Deixa eu dar um teleporte rápido pra cá Nessa pira queimando Pira queimando, gente Pira queimando Ficou um nome esquisito, né São... São... Sonoridades esquisitas A gente vai nessa pira que tá queimando Já vai subir até ali a missão da Ceila, né Que é essa aqui, ó Uop Beleza Já coloquei marcação Vamos lá, correndo A gente tá com recurso Eu não passei no baúzinho, né Deixa eu aproveitar que eu tô aqui E pegar, velho Isso aqui é importante sempre te fazer Porque essa paradinha aqui Tem sempre o... Não vai pegar nada, não Provavelmente porque eu tô com tudo cheio, né Tô com... Cheio de coisa Então vambora A gente vai só chegar ali na próxima etapinha Deixa eu soltar o meu ganso Pega o ganso Frente o ganso E desce no ganso Uuuuuh Nem precisava Aqui, era meio escorregadorzinho Esse jogo é bom, mano Pra se locomover Os caras realmente fizeram um sistema bacana Falando em se locomover Deite-se Sobre Cadê você, querido Vamos lá, um gás Eeeh, moleque bonito, né Tigre bonito da porra Vem cá Vem Ô, bonitão Não, ô, ô, tigre Tô doido, mano Vem cá Você é inimiga, aquela porra ali? Não é, amigo Vai, deixa eu subir com você aí Isso, garoto Vambora, vai Uuuuuh Uuuuh Ah, o lobo branco E aí, rapaz Gente Uh, toca aí, mano Dá um high five aqui, pô Tô com medo, né Seus lobitos Sem vergonhas Vamos aqui por fora Deixa eu passar por aqui Porque eu vi uma fogueira ali Eu não sei quem tá por perto Não tô vendo ser visto, não Quero evitar umas treças desnecessárias Chega pra missão A gente vai fazer a missão Se por acaso os recursos acabarem Depois de uma parte do vídeo Eu passo recolhendo Não importa Pra que vocês não fiquem Entendentes Olha, tamo chegando no objetivo Já estaria a 60p Mas é muito rápido, né Mano, ele é muito forte Ele é muito legal Ele é muito maneiro Uuuuh Chegamos Procure pelo caçador O Angel desaparecido na caverna do osso Ok Temos pegadas do caçador É isso? É, por aqui Tem um caçador O Angel Que ele está preso numa caverna A gente tá indo atrás dele, né Queridos? Como é que a gente tá de produção? A gente tem pomba de mel A gente tem um monte de coisa, né A gente tá com tudo tranquilo Vambora Pra rastrear Normalmente é melhor estar a pé Mas Nós chegamos Tá, agora eu acho Que pode ser a hora de descer, né A gente chegou aqui Talvez pode ser perigoso Ih, tem barulho Sinto que a treta aqui vai ser boa Queridos Pss, pega Beleza Eu tô com o meu arco longo Eu nem sei, na real Arco longo Beleza, vambora Vai, continua aqui, ó Tem um por aqui, ó Cara, é um tigre de sabre, né Contra o meu Ah, não Eu atirei no meu tigre Ô, tigrinha Desculpa, querido Vem cá Deixa eu tirar a carne Vai Eu fiquei nervoso, mano Porque eu vi ele pulando E ele deu a volta Que bicho doido do carai Beleza Eu coloquei fogo nisso aqui Desnecessariamente Vamos preparar mais uma Mas vamos de arquinho Show aqui Vambora, vai O caçador tá por essa caverna Eu já parei de escutar barulhos Ó, aqui tem coisas, ó São os objetos dele No mínimo, né Beleza Pegamos o loot dele Ele tá por aqui Ele tá por aqui Em algum lugar Ele deixou uns equipamentos aí Perdidos Tem bastante ossada de mamute, né Velho Que eu consegui identificar Ó, estamos ficando caçador Mesmo A gente identifica as ossadas, parceiro Vai segurando Ué, eu tô indo pro lado errado Eu tô indo pro lado errado, velho Ah, garoto Você tá aqui, né Me cure Eu tenho cura Calma Dê plantas Dá as plantas Mate as feras na toca Boa, garoto Meu, meu, meu Tigre, velho Meu tigre faz tudo Vem cá, querido Sai daí Tá, não Meu objetivo ainda é matar as feras por aqui Então vamos caçar, né, brother Vamos caçar Vamos caçar, tigrinho Fique próximo, querido Pelo amor de Deus Pelo jeito eu não esfolei esse bicho aqui, não Tô preocupadíssimo, querido Essa é a real Opa, ali ó Eita E esse agora é o neve de sabre, querido Errei Não podia ter errado Ok Mano, é eu e ele combando Sem chance, velho Volte para o caçador Vamos lá Podia esfolar, né, velho Pô, não é sempre que a gente mata um tigre de sabre não, brother E ali pra minha lança E minha flecha Eu pego carne E pego pele de dente Ô, louco Aí sim, hein, mano E ter que caçar esse bicho a qualquer momento do jogo Vai ser complicado, né, velho Volto depois? Sério? Bom, beleza Fizemos uma missão pra coletora Ah, querido Você tá praticamente curado Eu não vou ficar te curando, não Se tiver na verdade agora Pra próximo pico Que é aqui O caruxo guerreiro Eu vou me jogar aqui nesse teleporte E é o seguinte Eu comprei o... Eu comprei não Eu confeccionei a roupa de frio, tá? Eu não sei se eu cheguei a falar Ah, não, eu falei no último episódio, né? Cavernas perdidas são labirintes naturais Encontradas por toda a terra de ouro Você precisa de luz pra explorar cavernas Procure dentro das cavernas Por pinturas únicas E outros itens Legal saber que tem mais um easter egginho pra buscar E coisa que na verdade a gente não tá muito focado Nesta gameplay A marcação agora tem que ser aqui, né Pra ir atrás do caruxo, o guerreiro Agora eu preciso sair dessa caverna Cavernas assim são sempre labirintos, né? Como o próprio jogo falou Vambora então Vamos lá e fora A gente pega o tigrinho E dá um gás pra chegar até o objetivo Às vezes a gente dá sorte de encontrar um mamute Se for o caso Eu já vou de mamutão Show Aqui nas missões da neve A gente tá resolvendo tudo na base do mamute, né, parceiro? Tem bastante madeira aqui no norte também Que é bem interessante Vem cá, querido Vamos junto Deixa eu montar em você, ô... 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 Vou ajudar a defender ele Ih, mas não é mamute pequeno, não Esse, se não me engano, eu não subo Eu subo nos pequenininhos Nesse aqui, eu acho que eu subo, ó Esse é o mundo Beleza Vambora Matando umas capivadas no caminho Porque foda-se Vambora, galera Uhul Só vamos Eita, bichinho Eita, bichinho Eita, bichinho Ficou preso Por fora aqui É bom porque como a pele dele é quentinha, né, a gente passa menos frio É lá em cima, ó, o nosso Eita Como é que eu vou chegar lá em cima, queridos? Acho que por... Ah, esse pique aqui é aquele que eu tenho que ficar aqui fazendo zigue-zague, né? Ó, tem uma trilhazinha por ali Eu vou tentar chegar nela Ai Dei de cara com uma árvore Mas tudo bem, o mamute tá aí pra ser usado, né, brother? A gente explorar ele Explorar os animais de forma natural, né? Não de forma abusiva aí, que nem no nosso mundo, entendeu? Sou um cara muito respeitador dos animais aí Vem por aqui, querido Dá pra ver as trilhas... Esse negócio, tipo, de você ver o caminho pelo mapa, né? Uma espécie de uma trilha Mas, na real, ela não estar ali fisicamente É muito divertido, né, mano? Deixa uma dinâmica no jogo muito legal É, eu tô no momento... Eu tô no lugar certo Mas eu tenho que realmente subir Ih, não, acho que agora não mais Ih, não, errei, errei Eu tinha só que ter passado pela... Pela trilha E ter continuado pelo cantinho ali Ali, ali no cantinho, ó Vamos, mutão Corre, 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 corre Caralho, nem sei o que foi isso, velho Eu só bati num cara de maneira completamente aleatória Caverna das lâminas congeladas A gente acabou de descobrir Olho por olho Mas você tinha inimigo Dan, né? Peguei Vamos lá Vamos continuar no mamute aqui Que tá funcional, velho Peguei, beleza Muitas vezes eu não vejo o cara Como vocês podem perceber, né? Mas eu vejo pelo radar Que eu tô em cima dele Bota mais uma cabeça ali Tem um cara vindo por baixo aqui, ó Pega, pega, pega ele Coloquei a visão sem querer Alcance caruxo na gaverna de mog Ah, o caruxo tá lá em cima, mano Eu tô tentando levar o mamute até onde eu consegui Mas eu acho que não vai rolar, não O mamute pequenino queria voar Tentava e tentava e não podia voar O patifinho, seu amigo, tentou ajudar E pela cachoeira fez ele pular Obrigado, mamutinho Valeu, viu, mano? Beleza E realmente eu precisava abandonar ele A gente vai ter que encarar essa missão aqui Na base difícil, né? O tigrinho tá de volta É o caruxo, né? Que tá ali gritando Caralho, caruxo O que aconteceu, velho? Bes located E aí Quem eles A gente vai Um A gente vai A gente vai Sentir A gente pode A gente vai A gente vai A gente vai A gente vai Ah! Ah! O que é isso? Ai, Kuspa. Eu não me lembro. Não, caro. Eu não me lembro. Eu acho que agora não precisa, provavelmente vai ser curar ele, né? Opa! Tigre, vai pra lá. Ali, já achei, beleza. Pega ele, Tigrão. Pega ele, Tigrão. Olha, ele vai dar a volta, velho. Vai pegar o cara pelas costas ali, ó. Dê folhas verdes pra caroche. Eu tenho folhas verdes, velho. Eu posso só entregar as folhas. Sai da caverna com caroche. Vamos, garoto. Isso, rapaz. Segura que o Dente de Sabre, pensei que ele ia morrer, de verdade. Eu realmente pensei que ele ia morrer. Relaxa que o Dente de Sabre tá ali cuidando daquele cara ali, ó. Boa, garoto. Vamos. Tem outro ali, ó. Pega ele, pega ele, pega ele. Nossa senhora. O Tigre vai levando todo mundo. Inimigo atrás, inimigo atrás. Vambora, vai, 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 vai. Pega isso. Boa, garoto. Boa, garoto. O Tigre não tá deixando ninguém, velho. Caraca. Caroche, sua mula. Ah, caroche. Ah, que estúpido, mano. Caralho, ele saiu correndo, velho. Vou ter que correr na frente dele pra eu tomar dano no lugar dele, velho. Vai, vambora, corre, então. Nossa, deu um tiro na cabeça no meio da fumaça. Não, eu não tava vendo você... Vai correr ninguém, viado. Vambora, vai, tigrinho. Vai, tigrinho. Caraca, mano. O flare na minha cara tá me deixando extremamente cego. Vambora, tigrinho. O dente, a gente tem que cuidar dessa fumaça aqui, porque o caroche tá idiota. O caroche tá vindo, vamos lá. Tigrinho, vem cá, vem cá, vem cá, come, 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 come. Porra, que burro, mano. O caroche jogou na frente, parceiro. O caroche jogou na frente, olha. Ahahahahaha. Ahahahahahah! Magmarwa... ...mai xayu misusniu sasa. Machira... ...vaiçasu jinafmas... ...prashta... Foi bonito, querido. Foi bonito. Aí que a gente vê uma verdadeira amizade, serzinho, sabe? Foi bonito. Olho por olho, concluímos mais uma missão. O caroche foi burro? Foi burro, mas a gente conseguiu resolver ali a situação. Sem muita dificuldade. Tivemos que tomar um pouquinho mais de porrada por ele. Mas a gente conseguiu sobreviver, certo? A gente tem duas caçadas raras pra fazer. Aliás, três caçadas raras. Aqui em tema também temos um lobo-sangue-de-neve. E aí a gente pode também ter um bicho especial. Por enquanto eu tô tranquilo com o meu tigrinho. Vamos ver até quando ele segura. Eu vou caçar mais missão e eu volto. Ok, voltando aqui na base eu vi que a gente tem duas missões. E uma delas é com o nosso prisioneiro, assim. O cara que a gente capturou, né? Que faz as nossas bombas e tal. Eu não lembro o nome desse brother aqui. Mas ele é maneiro. Inclusive ele sumiu. Não, parabéns, né? Parabéns. Eu tô como? Eu vou lá, capturo o cara. Mó trabalho pra mina aí jogar ele no rio. É brincadeira uma parada dessa, né? Onde é que tá a missão aqui? Eu posso ir lá... Eu vou ter que ir lá em cima e resgatar o dá. Ô, meu Deus! Vamos pegar essa última missãozinha aqui no canto. Vamos lá salvar o cara, né, velho? Porque eu fiquei sabendo, né? Ele tá se afogando. É legal, né, mano? A pessoa que você salvou, a pessoa que você fez todo o corre. De repente já quer se meter aí nas suas ordens. É brincadeira, né, tio? Tá tirando. Dá a deixar o dan forte! Tá tirando! Tá tirando! A CIDADE NO BRASIL O que é o que é o que é o que é? Caraca, que filhas da puta, né, mano Mataram os malucos queimados, velho Imagina a dor que esse brother não sentiu, velho A gente vai fazer a primeira missão do Da Eu acho que a princípio ela é um pouco mais importante Não tenho mais missão nenhuma pegar aqui, né Até porque o Da é um cara que daqui da tribo Que tá se afogando, então eu vou ter que ir lá salvar ele E dependendo do grau de De laços que a moça lá colocou Ele pode ter se soltado E depois a gente vai caçar os caras que botaram fogo Nos nossos caçadores Wendja Que, porra, foi cruel, velho Mas se os caras sabem ser cruel, a gente sabe ser mais, né, queridos A gente vai ver Vamos ver se não vai ter volta É carma, queridos, carma Vamos subir aqui essa montanhinha Pelo menos a gente não tá na neve agora É um pouco mais tranquilo Eu tô acente a alguns passos dele Ô tigrinho, deixa eu montar em você, vai Você não tá afim, né Não tá afim, não Você viu que eu pedi pra montar Ele meio que dá uma... Eu não tô ouvindo Eu não tô ouvindo Mas tudo bem, então Vai, vamos andando Tá pertinho Tá pertinho, tá pertinho essa missão aqui, né Dá pra chegar lá Ah, não Vou subir em você, querido Tá longinho, velho Tem que subir, tem que pegar a trilhazinha Vai, vai, vai Vem, 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 vem Vem, tigrinho, vem tigrinho Vamos aí, vai Colabora, colabora Isso, garoto Isso que é o... Mano, sério Esse jogo aqui não é o Patifo zerando Fire Cry Prime Não, não É o tigre de sábio do Patifo zerando Fire Cry Prime Mas isso é a real Eu acho que sabe o que aconteceu? Eu capturei ele muito cedo E, consequentemente, ele acabou se tornando muito forte Vai ter um momento, eu acho, do jogo Que ele não vai ser mais tão forte Aí vai ser a hora que eu vou ter que realmente me preocupar em capturar aqueles animais raros Mas, por enquanto... Ah, essa trilha aqui me leva pro lugar certo Então, vamos seguir lá Mas, por enquanto, ele tá muito op, tá ligado? Então, a gente tem que aproveitar Olha, eu correndo no meio dos outros animais No meio dos outros animais Opa, é amiguinho, né Sai daqui, tiozão O que vocês estão fazendo? Sai! Corre, 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 corre Não precisa enfrentar essa treta aqui, não Vamos evitar, vai Tem duas tribos Quando tem duas tribos assim, me matando A gente não precisa ter dor de cabeça, não Opa Você vai cair aqui, velho Ai, ai Consegui Foi Boa Sou muito piloto de tigre, parceiro Se tivesse uma mega rampa aqui, eu faria ela agora, velho Agora não vai ter mega rampa, não Eu vi que... Ah, não Pensei que ia ter que passar por um tronquinho ali, finíssimo Não tem, não Uh Pulei pelas peças Vai segurando Uh Vem, tigrinho Para não, velho Vamos lá pegar o cara que tá se afogando Para que trazer o cara para cá, né Essa é a pergunta que não quer calar Ai, caceta Olha, que viagem, mano Para salvar um cara que já estava lá Preso, amarrado, sem dor de cabeça nenhuma Opa, já cheguei pulando já Eita lá Eu acho que vai ter treta Mas tudo bem Com meus próprios Wenger Caraca, que crueldade da porra Eu tenho que parar a água Como é que eu vou parar a água? É mais fácil levar o cara, né Bloqueia os vazamentos Como, gente? Como eu vou fazer isso? Eu tenho que me jogar mesmo Não sei Vamos aí, vai Ah, tá Essa aqui, ó Eita, nós Boa Ai, cacete Sai de mim Que coisa ruim Cadê a lança? Lança embaixo da... Eita, nós Vem, corre, 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 corre Bloqueia aqui Foda-se Ah, o outro ali Eu acabei não bloqueando, né Por causa do bicho Sem respirar Eu não sei, na real, se o ar acaba É uma polícia das dúvidas, né Eu quero pegar a pele desse peixe Desse peixe gigante, parceiro Peixe mordida Vamos lá Eu tô vendo outra água ali, ó Vamos nadando Boa, tampamos Falta só umas Falta só um vazamento de água ali Vai, filho Vai, 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 vai Vai Que agonia, velho Desce, você está embaixo da água, mano Pô, ainda bem que eu tenho um fôlego absurdo, velho Coitado Coitado, mano Coitado, venha Coitado Coitado Desejamos! Estou estimando você? E o que você faz? Eu vejo uma história mais grande, mas em uma animação de os sonhos são apenas mais fortes. Neste momento, os sonhos mais 저희. Se ligaram Como mostrar quem manda Morre Quando eu falar que morre Essa é a real E hoje eu falar que vive Porra, você que é um maluco boladão Que nem a gente, lançando aí uma real Pesadíssima que nem essa Pedra do sul, pedra da rocha do norte Pra eu fazer um arco melhor Eu vou correr atrás dessas pedras Tô usando muito arco E argila do norte também eu preciso Posso melhorar o cinto de lanças também Roupa de frio, eu preciso de Yaki raro e lobo branco Então dá pra fazer isso aqui Dá pra melhorar um takap Pô, legal, melhorar um takap Então nosso takap subiu de nível também E a gente agora liberou a bomba Ensandecedora Ah, e faz um atacar o post É legal também, pra caramba Então beleza, a gente tem agora armas pra caramba O takap nível 2 Não, o takap de duas Olha o tamanho do takap, parceiro Olha Você é louco, tio Beleza, a gente tem mais missões pra fazer A outra missão era matar os caras Que tá aqui a missão Então a pira por perto Então o que a gente tem que fazer A gente tem que teleportar pra cá Limpar talvez esse posto avançado fosse uma boa E limpar essa pira antes de fazer essa missão Então é isso que eu vou fazer, queridos A gente vai se teleportar pra cá Vai tentar limpar ali a região Pra ganhar alguns pontos de transporte rápido Depois, além do queijo, liberar mais coisas do mapa Também isso me dá algumas vantagens Em vários esquisitos, né? Como vocês estão ligados Então, ah, não, eu tô na metade do caminho Não, não vou fazer isso, não Eu vou direto pra missão Cadê o tigrão? Tigrão, vem cá, querido A gente vai... Vamos na corrida monstra aqui Eu tô com recurso pra cacete, né? Tô Tranquilo Então vamos deixar minhas flégeis aqui já no esquema Tô com o arco longo equipado? Tô com o arco longo Vamos lá aqui Oh, bonitinho Vocês viram que tem que fazer um carinho, né? Ele tá me juntando tanto Tem que tratar bem Mano, eu não sei porque eu tô... Agora eu queria montar mesmo Não queria fazer o afago, não Agora foi erro Quer dizer, na primeira foi erro, né? Mas na real é que... Enfim, vocês entenderam A primeira foi erro, mas foi... Você fala, ah, tudo bem A segunda foi erro, mas você fala, não, não Calma, né? Não empolga Vamos seguir pela trilha aqui Que eu chego lá no objetivo Era um monte de vagalume, mano Vagalume, se não me engano, leva a gente pra... Pra encontrar aquele alce raro, né? Tem vários... Tem vários sinais aí Nossa, eu tô virando um caçador sensacional Tem vários sinais do mapa Que nos fazem identificar os animais Que estão próximos, né? Alguns gravetes quebrados Algumas marcas de unha nas árvores E aí, os vagalumes Normalmente, eles me levam pros... Pro veado raro Peraí, ela é aqui mesmo? Esse cara arrumando treta com a gente aqui Deixa eu só tomar noção de onde eu tô Eu achei a rocha de Mastbaia Que na real eu vou dar uma ignorada por enquanto Eu vi que tem um urso por ali Eu não tô afim de enfrentar esse bichinho, não Então a gente vai embora mesmo Mas é bom saber que tem um... Opa, aqui é fogueira Ah, foda-se, eu não vou dormir Partiu, vai Ah, esse é um dos caras que queimou ali a galera, né? É, esse foi um dos caras que queimou uma porrada de caçador Wendia E além de tudo, deixou aquele cara lá sofrendo de dor de queima Ah, já pegamos o primeiro já, né? Antes de começar a missão Deixa eu abrir aqui pelo mato mesmo Acho que vai ser mais rápido Os Wendias capturados As três Wendias foram capturadas pela tribo Isila, né? Que é a terceira tribo aí A segunda, na verdade, né? Ela vai ter mais uma depois dela Ahn... Deixa eu dropar A gente vai ter que rastrear eles com a visão de... Ah, apesar que eu podia rastrear de cima de você, né, querida? Vamos te curar, vai Estão uma lançada de besta Vou montar em você mesmo A gente vai localizar eles aqui rapidão Da maneira mais funcional que existe, né? Montado Caraca, a treta aqui foi como? Horrorosa, velho Olha só as marcas de sangue no chão De queimados, cacete Que coisa terrível, né? Ali, ele tem mais marcas, ok Fazer o rastreamento dos bichos Das coisas É sempre bem tranquilo Eu não gostei desse modo Visão de caçadora Que eles colocaram, né, mano? É um bagulho que se você não usar Você consegue mesmo assim localizar, tá ligado? Vai ser mais difícil Mas você consegue rastrear Então aqui foi o último pedaço Que eu achei, né? Será que eles estão ali Por dentro das pedras? Qual que é a fita? A trilha me trouxe até aqui Então provavelmente está aqui embaixo mesmo Descer de você, vai Estou indo certo ainda Eu estou ouvindo eles Falar barulhos Eu estou com medo deles Me cercarem por cima Mas acho que talvez eu consiga Surpreender os Os Isila, né, velho? Ah, não Ah, não, velho Filha da puta Vamos rápido Tem que salvar eles, mano Tem uma entrada aqui Submergida Cara, o foda é que o meu tigre Acho que talvez ele não consiga chegar, né? Talvez aqui seja só eu Chegamos Como e onde eu subo? Eu não sei Boa, Alec Ah, garoto Saber que você não ia me deixar na mão Precisava localizar Ele está furtivo comigo Olha que bonitinho Estou tentando não ser identificado, velho Vai facilitar horrores A limpeza da base aqui Até porque são muitos Queima o acampamento Isila Gostei da ideia Caralho, o que é isso aqui, velho? Eu quero essa lancerada aqui, tio Então é o seguinte Eu preciso queimar coisa pra caramba aqui Não tem coisa pra caramba Pra eu queimar, né? Se eu botar nessa visão aqui Talvez eu consiga enxergar melhor Dá pra acelerar Opa 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 Tô quase sendo visto Opa Tô quase sendo visto de novo Agora ferrou Beleza Calma, então é o seguinte, velho Fogo Arrebenta de fogo nessa parada Já me viram mesmo? Agora vamos pra treta O tigrinho vai matando a galera Ali tem outro ponto pra colocar fogo Coloquei fogo ali Beleza Já foi dois picos Segura aí, tigrinho Ele tá segurando a treta Mano, então não vou me preocupar com aquilo ali não Vou me preocupar em botar fogo no negócio Na Babilônia Cadê o Atear fogo aqui? Ô cacete Pera aí então Vamos pegar o TACAP Vai Cadê? Acender o TACAP Vamos lá Botar fogo em tudo, mano Tudo que for madeira A gente vai botar fogo aqui Tigrinho Eu preciso de ajuda aqui, querido Ai Cacete, mano O TACAP dele bate muito longe, velho Ih, derrubaram minha fera Agora ferrou Eita Porra Tô levando uma bela de uma surra, amigo Vamos rever ele Vamos rever ele Vem, vem, vem Dá a volta aqui Dá a volta aqui Levanta, querido Pelo amor de Deus Minha carne tá acabando Ah, mano Eu errei feio, velho Ah, cacete É sério que apareceu um outro cara aqui Eu não vi Ah, me ferrei Ah Caraca, mano Ô, eu não tava morrendo até agora Esse episódio foi o que eu mais falhei, né, mano Eu não tinha falhado em nenhuma missão até agora, velho Ai, que saco, viu, velho Talvez esse furtivo realmente seja Não seja uma opção Seja uma necessidade nessa missão Como eu fui burro também É rei flecha para cacete, né Rei flecha para cacete Desculpa, viu, guys Não pensei que eu fosse morrer assim, não E não tá muito claro exatamente No que eu tenho que botar fogo, né Isso tá dificultando pra caramba, mano Começar aqui por cima Acende o tacap E vamos botando fogo nessa parada E vamos botar fogo 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 Eu tô com o tacar pequeno, brother Sério mesmo Ai, meu Deus do céu Que hora que ele troca de arma sozinho, velho Que raiva que dá isso Tacando fogo em tudo Beleza, tá me incendiando tudo, mano Inclusive você, amiga Vai pegar fogo Ah, não pega fogo Olha que beleza Tá, esse cara Eu não quero enfrentar ele de verdade Assim, eu vou ter que apelar horrores contra ele Ah, mano Caraca, velho Sério que eu ia pagar no meu Eu preciso curar Tem que trocar de bicho por enquanto Porque aquele ali caiu Chamar um leão das cavernas Por enquanto Tem que ter que ver Tem que ter que ver Tem que ter que ver Mano esse cara não morre velho, ae garoto, meu leão matou ele, boa leque Ae errei, sério mesmo Tá, preciso colocar fogo ali, vamos confeccionar umas flechas, atirar fogo nelas Agora eu não economizei recurso, tá ligado? Meu erro na primeira foi que eu tentei economizar recurso Agora eu meio que toquei o foda-se Aqui eu preciso colocar fogo também, então vamos pegar o TACAP Pô, queimei tudo, mas todos os isila restantes São poucos, se não me engano O que é aquilo ali? Tem uns pontinhos verdes ali, não sei se são amigos ou se são inimigos Tem um isila aqui, ó Ou não? Não, os isila estão por lá, eles andam na volta O que é esses verdinhos aqui? São amigos? Ah, rapaziada, vamos aí, vamos me ajudar aqui nessa parada, pelo amor de Deus Vamos aí, Wangers, me ajudem Agora sim, queridos É, o ponto aqui foi que eu tentei fazer essa missão economizando recurso Por isso que eu acabei morrendo Otária Tem mais um isila lá no canto, ó Devia ter soltado esses caras antes, né parceiro? Porra, eu tenho evitado uma dor de cabeça do cacete Leãozinho, eu gostei de você, muito obrigado, você salvou Mas eu posso chamar o meu... Meu dentro de sábio de volta, né Acabamos, gente, acabamos Vambora, vai Saia do acampamento Não lutei nada, né, que era uma boa dar uma luteada nos cadáveres aqui Porque normalmente eles tem as paradas que eu preciso de carne e tal Que eu acabei usando pra caramba, né, mano Além de recuperar minhas flechas Porque eu gastei flecha pra cacete Gastei tacar, pintar pra cacete Gastei gordura animal pra cacete Mas isso é meio difícil, queridos Tem um mar de mortos aqui Essa é a real A gente desovou a tribo, brother Tudo limpo Já era É nosso acampamento Vamos sair daqui, ô, 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 o dente sabe Porque, na moral Não quero mais ver essas pessoas nem Pintadas de ouro Olha, ele correndo Ele corre devagar, né Pra me acompanhar Que bonitinho Que isso? Eita, tomei Ferrou, brother Ferrou, brother A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ô, louco Sério que os caras deixam uma fuga assim No bagulho? Foi tranquilão, já fugi Fiquei todo preocupado, foi ferro, né? A Isila não pegou nada Tá aqui, ó, e o tigrinho voltou aqui também, queridos Saia do acampamento Tá Mano, os caras são Manjadores do fogo monstro, né, velho? Manjam pra caramba Das técnicas do fogo, que pode ser um problema Pra mim daqui a pouco tempo Olha, peguei uma pedra de peixe mordida rara E uma pedra do sul rara, isso foi bom Caraca, velho, isso foi muito tenso, tio A gente conheceu provavelmente a segunda grande chefe Do jogo, né, que é a mestre do Isila Que é a tribo do fogo, né, mano A gente pode chamar ela de tribo do fogo Quero ir embora daqui Eu entrei por aqui, então eu saio por aqui, ó Não, não é aqui não Eu tenho certeza que era embaixo da cachoeira Mas tudo bem, vambora Ah, tá, eu entrei por esse lado Não, tá certo O tigrinho ficou lá comprando a treta, mano Ele tá destruindo a galera Enquanto eu tô nadando pra ir embora Caraca, velho, isso foi muito tenso Ela me ofereceu pra lutar como um Isila Mas a gente não traiu a nossa tribo, né A gente fugiu Caraca, tiozão Tô tenso, velho, tô tenso A gente conseguiu libertar uma galera Conseguimos ir pra treta Mas ainda assim não deu nada muito certo A gente conseguiu ainda ganhar 5 pessoas pra nossa tribo, né, mano Mas, mas deu merda, né, velho A gente trombou com a guerreira Isila aí Tomou a bela de uma tacapada na cara Arrancou um pedaço de manaca do meu nariz, né, viado Cê é louco Eu tô imaginando agora que a gente vai realmente comprar uma segunda guerra, né Vamos ver aí o que tá acontecendo O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que é isso? 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 Você já sabe o que vai acontecer, né? Vou ficar drogadão e a gente vai ver exatamente ali a fundo do que alimenta o fogo do Zizila. Caralho, eu ia acabar o vídeo, mas não vou não. Esse jogo tá muito bom, né, tio? Espero que vocês não fiquem nervosos que esse vídeo tenha ficado muito longo. Espero que vocês gostem. Eu não tenho culpa, eu tô empolgado, velho. É da última vez que a gente fez isso, a gente encontrou uma estátua de argila, né? E aí, um dos inscritos comentou que ela é a estátua de argila mais antiga do mundo, né? Aqui no mundo real. Então agora a gente tá tendo a visão do fogo. Algo assusta o Zizila. Ó, a gente vai ter provavelmente mais alguma referência real aí. Não, ó, aqui tá a líder deles, ó, mano, é a mesma coisa. Que foda, agora eu entendi aquela missão. Olha as chamas pegando o Zizila. Então eles têm medo de alguma coisa, é assim quem descobre. Outra vez a gente descobriu com o Takap de gelo, a mulher de argila. E dessa vez, eu não sei, o que é essa referência aqui? Essa pedra, eu não sei que porra é essa. Mas vamos ver. O Zizila tem medo de Krati e eu sou o Krati. Eu sou o Krati, o caçador do fogo. Deve ser uma parada assim. Fogo de Krati. O fogo de Krati é tremendo por todos os Zizila. Segure L2 e aperte R2 para disparar uma flecha meteoro e liberar a fúria do sol. Mata-se que nem isso para carregar o fogo de Krati e receber um poderoso disparo de três flechas para o seu próximo disparo. Após disparar a barragem de três flechas, você voltará para a flecha meteoro. Ok, né? Então vamos fazer o teste aqui, ó. Caraca! Ó o medo deles. É um vulcão, né, brother? Pô, essa aqui tá difícil, velho. A do gelar foi mó fácil, mano. Eu não morria. Que da hora, mano. Que da hora, velho. A mitologia do jogo. Cara, que demais isso. Sério, que genial. Essa ideia de viajar para dentro da tribo, para a tribo que é o capítulo do jogo, tá ligado? Eu quero a minha flecha tribo. Eu quero a minha flecha tribo. Eu quero a minha flecha tribo. Maluco! Aqui é o meu objetivo. Cheguei num ponto de chegagem. Vai até os monolitos, monolitos. Monolitos, tá escrito ali, né? Mas eu não sei se... Eu acho que se diz monolitos, eu não sei. Cara, que foda, velho! Os monolitos estão ali, ó. Cheguei neles. Na beira do vulcão, né? Diga de passagem. O que que eu quero fazer aí? Destruir os monolitos. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Tá, é só mandar uma flechada em cada um deles e cai um meteoro, né? Ô, louco! Que viagem foi essa, parceiro? As brasas da guerra se acendem. E aí a gente encarna o deus do fogo aí. Tem mais coisa pra viver. Vamos lá. Hoje um disparo de fecha triplo pra quebrar a lua. Ok. Cadê a lua? A lua tá lá, ó. A lua tá fazendo um eclipse. Caraca! Por que a gente, mano? Porque se a lua não tiver no meu caminho... O sol vai destruir tudo. Ainda não quebrou. Preciso de mais um disparo de flecha tripla. Caraca, tiozão! Vamos continuar, então, avançando aqui pra encontrar mais inimigos. Que, aparentemente, eu consigo deixar o meu arco mais forte, né? Se eu tiver acesso direto do sol, tem aquele eclipse ali. Que, aparentemente, eu consigo deixar o meu arco mais forte. Não foi? Não foi ainda. Matar e zila irá carregar o seu arco. Que é o que eu tô tentando fazer, né? Tô levando tiro pra cacete. Ah, é você, né? Piranha! É agora. Eu tô jogando meteoros contra a lua, parceiro. É só isso que tá acontecendo. Mano. Mano, isso foi muito insano. Sério, se eu tivesse entendido direito o bagulho do gelo... Eu depois vou assistir o meu vídeo... Que eu encarno lá o deus do gelo lá, velho. Porque... Mano, isso é muito da hora. Que eu encarno lá. Oh, oh, oh! Vamos, Rellino! Ah! Ah! Vamos, Rellino! Ah! 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 Quebrou Caraca Mano é engraçado pra caramba o medo que eles tem Da própria arma deles Então acabamos de concluir a visão de fogo E isso foi insano E é só pra vocês terem um pouquinho do que teremos A partir do próximo episódio aqui Nessa incrível série de Far Cry Primal Se vocês estão gostando, avalia e deixe seu joinha no seu favorito Muito obrigado por ter assistido até aqui Ainda não vou finalizar Deve ter mais uma animaçãozinha aqui A gente finaliza com essa cutscene e volta pra tribo E é nóis, moleque, cara, tamo junto Não, não vou finalizar A gente finaliza com essa cutscene Desculpa Não, não vou finalizar O meu fico É o que eu sei Ou seja, vai Aí você vai Trasca Teve Trasca 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 Valeu galera, até a próxima, fui!